Como na noite anterior eu tinha passado muito mal por conta do ar rarefeito na base do vulcão, eu acabei voltando para o Pueblo, onde eu descansei e resolvi que no dia seguinte eu faria só caminhadas mais leves mesmo para poder me recuperar, porque eu já pretendia seguir viagem logo em seguida. Tchau! Música 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 Aqui embaixo está o Pueblo, que é onde eu estou, essa estradinha de terra é aquela que eu enfrentei de bike por umas 3 horas, o início dela é por aqui. Vou ter que enfrentar essa estrada toda de novo até lá na entrada do parque e depois eu vou ter que subir essa montanha toda até mais ou menos aqui, que é a fronteira da Bolívia com o Chile, e de lá eu inicio a travessia do parque Lauca e vou até mais ou menos atrás dessas montanhas aqui, que é a inicia do Salar de Coipaz e o Salar de Iune. Música Agora são 8h30 da manhã, 8h da manhã na verdade, e agora estou me despedindo agora do Sahama. Música E do Hostel Oasis e vou seguir até Tamo Queimado, creio. Eu vou pegar uma longa estrada de terra e longas subidas, então vai ser um dia longo e cansativo. Mas está cedo ainda, eu comi bem, tomei o café da manhã reforçado e vamos embora, que o dia vai ser longo. Música Os 5 dias que eu fiquei naquele lugar me fizeram esquecer totalmente aquela bendita estrada de terra. Mas eu tinha que enfrentá-la novamente a qualquer custo. E lá estava eu, vezes empurrando, vezes pedalando, vezes empurrando de novo. Música Música Volta ao asfalto. Música Mas é por pouco tempo, depois da montanha ali ó, é só terra de novo, de novo. Só terra. Adiós! Nem adiantou muito a comemorar pelo asfalto, porque assim que eu comecei a subir rumo a fronteira, começou o vento contra insulina. Foi insuportável e muito forte, várias vezes eu tive que descer da âncora para poder empurrá-la e fui lutando contra o vento por horas, ladeira acima, que consegui chegar em Itambuquemara. Vai ser velho! Onde eu resolvi passar a noite a fim de evitar o vento contra e com a esperança de que o tempo estivesse melhor na manhã seguinte. Música 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 O lugar mais próximo onde eu podia trocar dinheiro e comprar suplemento Estava a quase 30km no sentido contrário de onde eu pretendia ir Bom, eu ainda tinha algumas comidinhas no alforje Então eu acabei arriscando entrar no parque Na esperança de que eu não fosse precisar de nada Do que eu já tinha comigo Acordei Barraca está toda congelada As coisas aqui dentro estão congeladas A água Gelo Esperar agora o sol nascer Para poder descongelar minha bota Minha bota está congelada Impossível colocar o pé dentro dela E descongelar minha barraca também Para poder guardar e seguir A bicicleta está montada Hora de seguir Terminar esse parque logo Tem que sair logo daqui Por mais bonito que ele seja Eu preciso vazar logo Ou encontrar Uma fonte de água e de comida Eu estava prestes a enfrentar quase 200km de pura areia Pela segunda vez na viagem iniciei um percurso fora das estradas e dos roteiros tradicionais Longe de tudo e de todos Ainda mais por a natureza e claro sozinho O único problema é que eu estava com pouca água e comida A minha esperança era encontrar algum lugar ou alguém que pudesse me ajudar Porque do contrário eu teria que me esforçar Para poder terminar o percurso desse deserto o quanto antes Eu já estava pedalando há dois dias dentro do parque E não tinha ideia do que eu encontraria pela frente Tinha comigo um mapa feito à mão Com informações de tantos suspeitas Suprimentos para mais um dia de pedal E cerca de dois litros de água E eu precisava chegar em algum lugar rápido E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, eu estou aqui tentando arrumar isso que aconteceu. É descida, que felicidade, preciso terminar esse parque vivo.